Rapaz, o cara que faz isso aqui, pintar o imã, pintar o alto-falante, o 3K de branco assim e pintar desse jeito aqui o imã, cara, esse cara é o top, cara, um cara que faz isso aqui, eu acho massa demais, pra falar a verdade, eu sempre gostei, né, de alto-falante assim, pintado assim, cara, aqui quando bate os leds, né, eu acho mais bonito que preto, não vou mentir pra vocês, no alto-falante assim, fica lindo demais, né, e o pessoal pinta aqui, né, de outras cores, eu acho top demais, né, principalmente a pessoa quando pinta amarelinho aqui, né, fica aqui, aquela aparência do 3K3, né, e aqui de perto, meu amigo, os caras botam é pra quebrar, meu amigo, tem cada pintura aí, os caras botam aquelas coisas assim, tipo, brilhosas, meu amigo, os caras são show, viu, parabéns o cara que fez isso aqui, tenho que bater continência pra um cara desses, viu, e todas as pessoas que fazem, né, como se diz, personalizam os alto-falantes, né, acho que dá um pouco de trabalho fazer isso, né, mas fica show, papai, eu tenho vontade de fazer isso aqui, se eu soubesse fazer todos os meus alto-falantes, eu tenho, deixe seu comentário aqui se você achou top, né, ou de outras cores, dê sugestão aí de outras cores aí pro pessoal pintar, viu, chama na pressão, se isso aqui fosse bem fácil fazer, eu fazia em todos os alto-falantes mesmo, papai, chama, gostei, viu, parabéns aí pro proprietário, show, 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 tem lojas de som que faz isso, né, fica top. E aí